Olá, meu nome é Cristiano Marcel e na sua questão ele está pedindo o valor de x sabendo que se é um trapézio isóssil, ou seja, os lados não paralelos são congruentes, aqui vale x, aqui vale x, a base menor também vale x, a base maior vale 2x e a diagonal, as duas diagonais são congruentes, mas eu coloquei somente uma delas aqui no desenho, ela vale raiz 3, ele quer saber qual é o valor de x, eu também poderia estar pedindo qual é o perímetro desse trapézio. O valor de x sabendo que a b é paralelo a cd, lógico que as bases são paralelas porque se trata de um trapézio. A primeira coisa que a gente vai entender aqui é como trabalhar quando existe um trapézio isóssil, sobretudo se ele diz que um segmento é o dobro ou o triplo do outro, para isso eu vou pegar minha régua aqui para ficar um pouco melhor para você. Entenda bem, eu vou pegar aqui e vou traçar a altura, tanto nesse ponto aqui, vamos lá, tracei aqui a altura nesse ponto, e além de traçar a altura nesse ponto, também vou traçar a altura nesse ponto aqui. E daí já temos uma grande coisa, tá, uma grande coisa, que é saber que esse pedaço todo aqui que vale x vai ser igual a esse pedaço aqui que também vale x. Eu vou tirar o 2x daqui, tá, vou colocar para cá, assim, para que você compreenda melhor, olha. Esse pedaço aqui está valendo x, o a ficou um pouquinho quebrado, o a, esse pedaço de cima vale x, esse pedaço de baixo também vale x. Entenda que esse pedaço tem a mesma medida desse, haja vista que esse ângulo é um ângulo de 90, esse ângulo é um ângulo de 90, certo? Essas alturas são iguais, ângulo de 90, ângulo de 90 e temos a mesma hipotenusa. Esse triângulo e esse triângulo são congruentes, porque tem a mesma hipotenusa, o mesmo cateto, que no caso é essa altura h, logo, esse pedaço tem que ser igual a esse pedaço. Então, façamos, tudo isso inicialmente vimos que valia 2x, eu apaguei apenas para não ficar muito complicado. Vou colocar aqui também, por que não, né, 2x, tudo isso está valendo 2x. Como esse pedaço vale x, vai ficar igual para cá e para cá, eu vou dizer então que esse pedaço aqui está valendo x sobre 2, que é a metade, e o outro pedaço também vai valer x sobre 2, para completar x sobre 2 mais x sobre 2, x, mais esse x dando 2x. Então, deixa eu colocar aqui essa chave um pouquinho melhor, que você merece algo bem apresentável, você que está aí do outro lado, e a gente agradece bastante e pede também para que você faça a inscrição no canal, cara, e também compartilhe esse vídeo. Não se esquece também de acionar o sininho, cara, o sininho é muito importante, porque ele vai dizer que tem aula aqui toda semana, alguns dias da semana vai rolar aula aqui direto. Muito bem, Cristiano, tudo bem, mas até agora você não achou o valor de x, é, não achamos mesmo não. Agora lembra comigo aqui uma coisa, se você tem duas retas paralelas como essa daqui, aqui ó, e você traça uma reta, que a gente chama de reta transversal, esse ângulo tem a mesma medida desse, são chamados de ângulos alternos internos, eles têm sempre a mesma medida, se eu chamar esse ângulo de alfa, esse ângulo aqui também vai ter que ser chamado de alfa. Tá, mas, onde é que você vai, qual o contexto que você vai aplicar isso? Vem comigo aqui, olha só. Eu vou dizer pra você, querido, que esse ângulo aqui, ó, ele mede alfa, tá bom? E vou dizer que esse ângulo aqui também mede alfa. O motivo é que essa reta é paralela a essa, e temos aqui uma reta transversal. Logo, esses dois ângulos são ângulos alternos internos, não é do nada, né, cara, a gente acabou de ver o motivo. Esse triângulo ABD é um triângulo isósceles, tá vendo? ABD. Esse lado é igual a esse aqui, mede x, aqui é mede x. E todo triângulo isósceles, os lados são congruentes e os ângulos da base também são congruentes. Então, esse aqui vale alfa, esse aqui também tem que valer alfa. E no trapézio isósceles, se você não sabe, fica sabendo agora, todo trapézio isósceles, os ângulos da base também são iguais. Então, peraí, Cristiano, se o trapézio é isósceles e esse lado é igual a esse, se esse ângulo aqui vale teta, esse aqui também tem que valer teta. Note que eu estou te dando várias propriedades do quadrilátero, de quadrilátero, no caso aqui de trapézio, numa só aula, simplificando o máximo a sua vida. Então, se lá está valendo dois alfa, esse ângulo aqui, obrigatoriamente, também tem que valer dois alfa. Né? Não é isso? Agora eu vou pedir para você olhar somente para esse triângulo aqui, primeiramente. Só quero que você olhe para esse triângulo aqui, é isso que eu quero que você olhe, para esse triângulo. Esse triângulo, eu tenho a hipotenusa X, eu tenho o ângulo dois alfa e tenho o cateto adjacente, o cateto que está ao lado dele. A razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, eu vou colocar aqui, o cosseno de dois alfa é o cateto adjacente, que é X sobre dois, deixa eu colocar aqui. Tem uma aula de trigonometria no triângulo retângulo, show de bola, que eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Vou deixar aqui na minha descrição, tá bom? Então, o cosseno de dois alfa é o cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado desse ângulo, no triângulo retângulo, que é X sobre dois, dividido pela hipotenusa, que é X. Muito bem. Repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, estamos aqui, um sobre X, e aí chegamos à conclusão, cortando esse X com esse X, que o cosseno de dois alfa é igual a um sobre dois. Só que, na razão trigonométrica, o ângulo que tem o cosseno igual a meio é o 60 graus. O cosseno de 60 é igual a meio. O ângulo que tem o cosseno igual a meio é o 60 graus, tá? Na razão trigonométrica, aquela tabela trigonométrica. Repito, vou deixar essa aula aqui na descrição. E aí, com isso, chegamos à conclusão que dois alfa vai ser igual a 60 graus, né? É, porque se o cosseno de 60 é igual a meio, então esse ângulo aqui tem que valer 60. Então, se dois alfa é igual a 60, cortamos. Qual é o valor de alfa que nós encontramos? Alfa é igual a 30 graus. Não encontramos o valor de X, mas encontramos o valor de alfa, que vai fazer uma diferença danada para a gente, sabe? Encontrar o valor de alfa vai fazer uma grande diferença para a gente. Já sabemos que aquele ângulo ali é um ângulo de 30 graus. Olha só o que eu vou fazer. Ele disse para a gente que esse segmento que vai daqui até aqui, tá vendo? Esse segmento que vai daqui até aqui tá valendo quanto? Tá valendo raiz de 3, Cristiano. Isso. E agora nós descobrimos que esse ângulo aqui é um ângulo de quantos graus? Alfa? Alfa vale 30. Opa. E eu sei esse cateto grandão aqui, ó. Esse cateto vale X sobre 2 mais X. De novo, ó. X daqui até aqui mais X sobre 2. Vamos fazer aqui no cantinho? Quanto é X mais X sobre 2? Você que se embola com essas continhas de fração, né? Vamos lá. Quanto é que dá X mais X sobre 2? 2 vezes X vai dar 2X. Soma mais X vai dar 3X. E agora você repete o seu denominador. Vamos colocar esse triângulo B. Vou chamar esse ponto aqui de ponto H, tá bom? O ponto DBH aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui. Vamos lá. Vou desenhar o triângulo retângulo. Passar ele a limpo aqui para ficar melhor ainda para você ver. Só passar a limpo, tá bem? Não vou fazer um outro triângulo, não. Vou pegar esse triângulo, DBH, e vou passar ele a limpo para cá. Então tá show, ó. Aqui é o ângulo de 90. Porque se o ângulo de 90 é para um lado, é para o outro também, tá, cara? Aqui, ó. Se é para um lado, aqui é para o outro também. Sem show. Olha lá. Sem muito glamour, não. É assim mesmo. 90 para um lado, 90 para o outro. Já que eles são iguais e um ângulo raso vale 180 graus. Então, aqui, ó. Já sabemos que esse aqui é o D, né? Aqui é o D. Aqui é o B. Vamos colocar o B aqui. E aqui é o H. E esse ângulo é o ângulo alto. Mas espera aí. Alfa, eu sei quanto vale, né? Alfa, vale 30 graus, não vale? Vamos botar aqui 30 graus. Esse segmento que vai de B até D é a única coisa que o problema deu para a gente de valor, né? Que é a raiz de 3. Show. E esse D até H de D até H é X mais X sobre 2. E X mais X sobre 2 já vai dar 3X sobre 2. Vamos colocar aqui. 3X sobre 2. Agora, de novo, vamos aplicar o cosseno. Só que agora eu tenho um ângulo, é o cosseno de 30. Olha aqui, ó. O cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente. Qual é o cateto adjacente? É 3X sobre 2, ó. O cateto adjacente é esse. E a hipotenusa é a raiz de 3. Vamos colocar aqui, então. Deixa eu fazer uma retinha bonitinha aqui para a gente, ó. Vamos colocar aqui. O cateto adjacente é 3X sobre 2. Bom. Dividido pela hipotenusa, que é a raiz de 3. Muito bem. Qual é o cosseno de 30? Cara, o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar desse cosseno de 30, eu vou substituir pela raiz de 3 sobre 2 aqui, ó. Beleza? Repito o numerador, que é o 3X sobre 2. E vou multiplicar pelo inverso do denominador. O meu denominador ali, queridos, é a raiz de 3. Então, vai ficar no lugar desse cara do denominador. Vai multiplicar pelo inverso do denominador. Vai ficar o inverso de raiz de 3, ó. Ah, isso vai ser muito bom. Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. 3X vezes 1 vai dar 3X. Deixa eu colocar aqui. 3X. Embaixo, eu tenho 2 vezes a raiz de 3. 2 vezes a raiz de 3. Igual, do outro lado, a raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Eu vou cortar esse 2 com esse 2. O raiz de 3 que está dividindo, eu vou jogar ele para lá, multiplicando. E aí vai ficar 3X igual... Deixa eu fazer uma setinha melhor. Essa setinha parece até uma língua de sapo, né? Vou ficar 3X igual a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Sendo que a raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a mesma coisa que a raiz de 9. Porque 3 vezes 3, 9. E a raiz de 9 dá 3. Opa! Então, chegamos a 3X igual a 3. 3X igual a 3. Queridos, se 3X é igual a 3, qual é o valor de X que nós vamos encontrar? X é igual a 1. Já que 3X é igual a 3, o 3 passa para lá dividindo. O X é igual a 1. Vamos colocar... Não sei se vai dar espaço aqui. Não, vamos botar aqui. Já está aqui na X igual a 1. Já está bom demais. Todos esses conceitos que eu falei de trapézio, de trigonometria e tal, tem aqui no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, dá para você dar uma olhada. Mas eu tentei ser o mais didático possível. Fazer da maneira mais tranquila possível para que você possa entender. Uma questão boa para concursos militares tais como ESA, tais como EAA. Tais como... Alguns concursos públicos em que envolve geometria e que não tem uma geometria muito rebuscada. Poxa, mas isso para mim é rebuscada. Não, eu sim, eu entendi. Mas tem coisa muito pior onde vai cair, sei lá, em concursos como IME, ITA. Não, esse tipo de questão não está para isso. Esse tipo de questão é uma questão de nível de ensino médio. Isso aqui é melhor para você. E para você também que gosta muito de geometria e quer aprender, quer saber como se resolve questões legais. Uma questão boa para vestibular, tais como o FUVEST. Uma questão boa para o ENEM, sendo que o ENEM iria contextualizar tudo isso. Ele iria falar que isso aqui era um galpão. E esse galpão tem uma árvore. E a árvore tem que ter um, sei lá, um cabo de ar. Ah, seria inventar um monte de coisa aqui, mas no cerne dela é usar os conceitos de trapézio e também de quadrilatos. Deixa eu ver a trilha plana em geral. Tira o print do quadro aí. Vamos por aqui. Se você quer comprar uma camisa maneiríssima como essa daqui, cara, é só você clicar. Está aqui na descrição. Você cai direto lá no meu WhatsApp e eu entrego para você em todo o Brasil. Também não se esqueça. Se você é um professor que está fazendo licenciatura em matemática, acabou de se formar, cara, esse curso é interessantíssimo, um curso que eu ministro chamado Manual do Professor de Sucesso, cara. Clica também na descrição, você cai lá no meu site e esse curso está lá para você adquirir e você ser um professor melhor, para saber apresentar um quadro, saber dar uma aula tranquila, saber se posicionar em sala de aula e ser um profissional mais reconhecido nesse mercado de trabalho do professor de matemática. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.